Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre a loja misteriosa e também sobre a volta de um esquema muito massa que eu sei que geral gostam. Então o vídeo tá bem legal, assiste até o final e bora pro vídeo. Mas então galera, a primeira coisa que eu tenho aqui pra falar com vocês é sobre a loja misteriosa. Tá todo mundo perguntando quando essa loja vai voltar, quando essa loja vai chegar a 4.0. Porque a Garena se pronunciou e falou que ela ia vir sim após o evento São João. Mas como vocês sabem o evento São João em si acabou no início do mês, se não me engano dia 7 ou foi dia 8 e não chegou nada da loja misteriosa. O que dá a entender é que não ia ter já por essa informação, porém a Garena meio que se pronunciou oficialmente e disse que esse mês com certeza ia ter a loja. As skins que eram pra vir na loja seriam as skins péssias, mas elas chegaram na loja pra comprar por diamantes, em vez de chegar em uma loja misteriosa. Mas então a Garena falou que iriam chegar com outras skins, já que aquelas já estariam na loja. A suspeita que se tem sejam as skins da Era do Gelo, que são mais ou menos relativas a Game of Thrones, Ou as skins dos escritistas, que são duas skins que estão nos arquivos do jogo, dupla de skins, como vocês sabem na loja são sempre uma dupla, Que estão pra chegar no jogo, mas ainda não estão no jogo ainda. Então a gente tem essas duas skins pra serem da loja misteriosa, e é meio que sim confirmado que até o final do mês a gente vai ter essa loja. A data oficial, pelo que a Garena disse, seria depois do evento de São João. Então eu creio que vai ser bem pro final do mês mesmo, lá pra depois do São João em si, lá pro dia 24, Se ela não trouxer logo agora, já que vai acabar o evento Apocalipse nessa semana. Então comente aí o que você acha, se você acha que vai chegar no final do mês, ou logo após o evento Apocalipse. Meu palpite é que seja no final do mês, que é bem depois do final do São João em si, que a festa é dia 24. Mas não é só isso que a gente tem de novidade nesse vídeo, acabou de chegar no servidor gringo duas skins, Que a galera gosta muito, e eu vou estar falando sobre isso com vocês agora. Sim galera, o pacote das ruas acabou de chegar lá no servidor gringo, na loja. Que foi um dos ouro royales mais aceitos aí pela comunidade, a galera curtiu demais esse ouro royale. E ele chegou por diamantes na loja, que não é o do Brasil né, mas eu acredito que possa sim estar chegando aqui pro nosso servidor. Não foi só o pacote das ruas, também chegou lá uma outra skin que eu vou estar mostrando pra vocês na estante. E também aquela skin de basquete que a gente ganhou de graça no maio, maluco. E tá por 500 diamantes, e dá pra comprar apenas uma vez. A outra skin é essa aí que tá aparecendo pra vocês, é uma skin meio do tipo de bandido. É uma skin legal, ela tá meio que toda rasgada, toda machucada. Eu achei maneiro, comenta aí onde é que ela chegou no jogo, que eu não jogava na época. Não sei se ela foi em ouro royale, ou foi em algum tipo de evento. Ou até se ela já chegou na loja pra comprar mesmo, antigamente. Mas essas skins vão estar voltando, já chegou lá no servidor, e vão estar chegando aqui pro Brasil muito provavelmente. Se não chegar pela loja por diamantes, vai estar chegando em algum outro tipo de evento. Que eu espero muito que aconteça. Como vocês sabem, acabou de ter esse grande evento Apocalipse. E por isso não tiveram muitas novidades em si. Porque depois que a Karina traz esse evento, que dura assim vários dias, que tem vários tokens e vários prêmios. Ela acaba dando uma esfriada, e por alguns dias ela não traz nada. Mas eu acredito que lá pro final de semana, vai sim ter muita novidade, vai ter novos eventos. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês qualquer novidade, qualquer coisa que chegue. Então se inscreva aí, que a gente tá muito perto dos 11 mil inscritos. Se não me engano, antes de fazer esse vídeo, tava faltando uns 40. Então se você se inscrever e compartilhar pra um amigo, já vai me ajudar bastante. Eu tenho certeza que a gente vai chegar aí aos 11k o quanto antes. Comenta aí pra mim quantas máscaras de açougueira você já pegou, e se você conseguiu pegar os itens grátis do evento. Mas é nóis, valeu, valeu.